Bolsonaro já deixou muito claro a intenção dele de sair do PSL e fundar um partido próprio. Ele quer criar um novo partido. Ele está em pé de guerra com Luciano Bivar, é irreconciliável. E o PSL já está pensando na vida pós-Bolsonaro. Se a vida segue para nós que somos pobres, imagina para eles que são ricos. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer, porque crescendo a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, você tem duas opções. Aqui em cima tem o link do nosso Apoia-se. O link também está na descrição do vídeo. E você pode se tornar membro do canal por R$7,99. Como vocês estão vendo aqui, eu estou fora de casa agora. Eu estou na Bahia. E eu vou explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui num vídeo que vai ser postado hoje ainda, exclusivo para membros, tá bom? Então eu não gosto de ficar expondo minha vida pessoal para todo mundo. Mas para os pontos estar firmes, para os membros, eu vou contar tudo num vídeo à parte. Aí se vocês quiserem ver, só ficar membro do canal, fechou? Gente, o Jair Bolsonaro já deixou muito claro há muito tempo que ele não vai continuar no PSL. Ele quer formar um partido próprio por causa do fundo partidário. Ele estava se matando com o Luciano Bivar por causa dessa verba, que não é pequena. É em torno de mais ou menos R$8 milhões por mês. Isso num ano dá praticamente R$100 milhões. É muito dinheiro. Bolsonaro acha que como o partido cresceu por causa dele, por causa dessa onda bolsonarista das últimas eleições, ele tem que controlar esse dinheiro. Luciano Bivar, por ser o presidente do partido, acha que ele tem que controlar esse dinheiro. E essa briga não teve jeito de ser reconciliada. E o Bolsonaro decidiu então que se ele não podia cuidar desse dinheiro, ele ia sair. No entanto, eu já expliquei para vocês, fundar um partido não é tão simples. Não basta chegar lá e fundar, porque os partidos recebem dinheiro público. Existe o fundo partidário, que é um dinheiro que o partido recebe todo mês, todos os anos, para manutenção do partido. E tem também o fundo eleitoral, que é uma verba para fazer campanha. E tudo isso é proporcional ao número de deputados que esse partido elegeu. Como o PSL elegeu muitos deputados, é a maior bancada da Câmara, só atrás do PT, eles têm uma verba muito grande. E o Jair Bolsonaro tem a intenção de criar um partido para ver se ele leva essa verba para lá. O que não tem precedente, nunca aconteceu até hoje. Normalmente, o processo é assim. Quando você elege os deputados, você faz uma conta do tamanho de cada bancada. E esse número vale por quatro anos. Então, até a próxima eleição, em 2022, mesmo que tenha troca-troca de deputados, que eles troquem de partidos, isso não interfere na contagem do fundo eleitoral e do fundo partidário. Quando começa a legislatura, isso vale por quatro anos. Certo? E trocar de partido também não é tão simples, porque antes os deputados trocavam de partido como bem entendiam, mas eles criaram a lei da fidelidade partidária. Hoje, para você trocar de partido, acontece assim. Para as eleições proporcionais, que são vereador, deputado estadual e deputado federal, o mandato é do partido, não é do indivíduo. Porque você se elege com o voto da legenda. Você pode votar lá, por exemplo, só no partido. Então, se você se elege com votos do partido, o seu mandato, na verdade, pertence ao partido. Para as eleições majoritárias, não. Para presidente da república, para senador, para governador e para prefeito, para esses cargos, você pode trocar de partido que você não perde. O mandato é seu, não é do partido. Para você sair sem perder o mandato, tem quatro exceções. A primeira, se fundar um novo partido, fundou um novo partido, você pode ir para lá. Se o seu partido se fundir com o outro ou for anexado por outro, aí você pode falar, não, eu não aceito esse partido novo, eu entrei num outro, não entrei nesse. Você pode sair. Você pode sair se o partido mudar completamente a orientação dele. Por exemplo, você entra num partido que você acha que é de direita e ele vira um partido de esquerda. Você pode sair. Ou então, se você estiver sofrendo perseguição pessoal. Mas tudo isso tem que ser feito um processo, você tem que justificar tudo o que você está falando e tem que ser aceito pelo TSE. Então, é muito complicado você entrar numa dessas exceções. O que o Bolsonaro queria era criar um novo partido e levar todo mundo para lá, para eles não perderem o mandato. Porém, ele já viu que não é fácil. O recorde, quem conseguiu até hoje fundar um partido mais rápido, foi o Gilberto Kassab. Ele levou 200 dias. 200 dias são praticamente sete meses. Até abril, se o partido não estiver pronto, seis meses antes das próximas eleições, ele não pode participar. Então, o Bolsonaro teria algo como 120 dias para arrumar um partido. É impossível. Não dá tempo, não tem tempo hábil para tudo que tem que ser feito para a criação de um partido. Mas o PSL não é bobo nem nada e já está trabalhando no futuro sem Bolsonaro. Porque o fato dele dizer que vai sair, mas não conseguir criar o partido dele, vai deixar ele completamente isolado. Porque para onde que ele vai? Ficar, ele já disse que não fica. Então, ele não vai participar das eleições municipais pelo PSL. Para outro partido, é difícil quem aceite ele sabendo que ele está querendo criar um partido para sair. Então, você vai botar dinheiro nos candidatos dele, vai eleger os candidatos dele para depois todos saírem do seu partido para ir para o partido que ele vai criar. Ninguém vai querer nem o Bolsonaro, nem os candidatos do Bolsonaro na legenda. Bolsonaro, então, estando fora das eleições municipais, não só ele, mas todo mundo que apoia, ele poderia ter uma rede bolsonarista, ele poderia se infiltrar pelos municípios. Mas provavelmente ele não vai conseguir. O PSL, que não é bobo nem nada, está procurando alianças sem o Bolsonaro. Eles já esqueceram o Bolsonaro, já passaram por cima dessa fase e estão procurando aliados, porque eles são bastante atraentes para um aliado. Como eles têm bastantes deputados hoje, eles vão ter uma verba muito grande para fazer campanha. Além disso, eles também vão ter muito tempo de televisão. Então, quem não gosta do Bolsonaro, da direita, está flertando com o PSL. Por exemplo, PSDB. João Dória está com bastante interesse de fazer uma parceria, uma aliança com o PSL na prefeitura de São Paulo. Colocar Bruno Covas como candidato a prefeito e Joyce Hasselman como vice. Isso está interessando ao PSL. Vamos ver se isso vai dar para frente ou não. No Rio Grande do Sul também. Estão flertando lá com uma aliança para a prefeitura de Porto Alegre. E parece que onde há uma candidatura de direita, o partido de direita está tentando flertar com o PSL, porque sabe que o PSL tem dinheiro e tem tempo de televisão. Ele virou aquela dama que todo mundo quer cortejar. Do outro lado, está o Bolsonaro completamente isolado, brigou com o próprio partido, brigou com os outros representantes da direita, brigou com o judiciário, brigou com o legislativo. Ele não tem ninguém que o apoie. Só sobrou a própria família apoiando. E os bolsonaristas mais radicais. O problema dos bolsonaristas mais radicais é que eles são a favor de fechar o STF, de fechar o Congresso, de dar um golpe de verdade. E isso, se ele tentar fazer, não dura 15 minutos, porque ninguém é louco, ninguém está comprando essa ideia dele. Isso é uma coisa que ele fala por aí, algumas pessoas até assustam, mas não está tendo um que compre essa ideia, porque ele é um completo incompetente, ele é um inepto, ele não sabe o que ele está fazendo lá. Como que você vai dar poder ilimitado para essa pessoa? Nenhum empresário é louco de deixar esse cara lá com poderes ilimitados, querendo levar a Embaixada Brasileira para Jerusalém para brigar com os árabes, querendo dizer que na Argentina ganharam bandidos de esquerda para brigar com o nosso terceiro maior parceiro comercial, que é a Argentina, brigando com a China, querendo brigar com os outros países, que nós temos alianças históricas até. Então, se ele tentar radicalizar, ele não dura 15 minutos, porque ele não vai ter apoio de ninguém. Vai ficar ele, o Carluxo, o Flávio e o Dudu lá, capaz de um dar tiro no outro, que eles não sabem fazer nada direito? Então, assim, as próximas eleições municipais, muito provavelmente os Bolsonaro vão estar fora, até o Carlos Bolsonaro, que poderia ser candidato à reeleição, mas ele está no PSC, ele nem se deu ao trabalho de ir para o PSL, veja você, ele está no PSC. Será que o PSC vai querer eleger o Carlos Bolsonaro? Para o pai dele fundar a partir dele sair? Gastar dinheiro com o cara, investir no cara para depois ele sair? Então, provavelmente, eles estão fora da eleição municipal, e o PSL, que tem dinheiro e tem tempo de televisão, está fazendo as alianças e está seguindo a própria vida. Só os bolsonaristas mais cegos, esses que vêm aqui no comentário xingar a gente, é que ainda estão apoiando o Bolsonaro. Ele está por um fio, ele está pendurado por um fio, ele não tem muito por onde escapar. A vida está seguindo sem ele, o barco já passou, ele ainda não percebeu. Isso sem falar dos crimes, sem falar dos envolvimentos que todos eles têm, mas só das brigas que o próprio Jair Arruma, por nada, ele está realmente muito ameaçado de sequer terminar esse mandato. Quanto mais fundar a partida, isso aí vai ficar só no sonho mesmo. Valeu? Então era isso. Por favor, se você ainda não é membro, torna-se membro do canal. Eu vou postar agora o vídeo explicando o que eu vim fazer aqui na Bahia. Fechou? Um grande abraço para vocês e eu já fui. Um grande abraço para vocês e eu já fui.